Olá, tudo bem, querida criança? A tia está aqui de volta e hoje a nossa aulinha é da disciplina de História e Geografia e o tema de hoje é gostos e preferências. Nas aulas anteriores, nós vimos algumas coisas sobre os gostos e preferências e hoje nós vamos relembrar, tá bom, crianças? Crianças, a tia preparou um vídeo muito legal para vocês e após assistindo o vídeo, dê uma pausa e responda as questões da página 203 e 204 do módulo 1 do seu livro, tá bom? Com a ajuda do papai, da mamãe ou do seu orientador e aí você retorna que a gente vai corrigir aqui o exercício, tá bom? Te aguardo! Aprendemos que as pessoas têm gostos variados. Tem gente que gosta de brincar sozinha, tem gente que gosta de brincar em grupo. O importante é sempre respeitar as diferenças de cada um. Afinal, apesar de nos parecermos, somos diferentes, tem crianças. Vocês se lembram do que estudamos nas aulas anteriores sobre os nossos gostos e preferências? Por exemplo, vamos lembrar. Qual o seu brinquedo favorito? E a sua col, querida criança favorita? Qual destas? Certamente você tem uma fruta preferida. Eu tenho a minha uva e a sua. Então, crianças, vocês acham que as pessoas podem ter gostos e preferências parecidos? Sim, crianças, as pessoas podem ter muita coisa em comum. Por exemplo, algumas crianças adoram praticar esportes. Conheço crianças que gostam de judô. Outras crianças já gostam de natação. Muitos gostam de futebol e alguns gostam de balé, principalmente as meninas. E você, querida criança, qual é o seu esporte preferido? O importante é respeitar os gostos e as preferências de cada pessoa. Para que tenham uma boa convivência, tá, crianças? Agora vamos falar sobre as brincadeiras. Crianças, existem muitos tipos de brincadeiras. Entre elas, correr, amarelinha, bambolê, pular corda, brincadeiras bem legais. O que nos dá muito ânimo, tá, crianças? Crianças, correr dentro do saco. Crianças, brincar é muito divertido. Eu adoro brincar. E você, você prefere brincar sozinho? Ou com os colequinhas? Ou em grupo? O que você prefere? Então, vamos lembrar o que aprendemos sobre os gostos e preferências, tá? Não podemos esquecer. Primeiro, cada criança tem seus próprios gostos e preferências. Em seguida, podemos brincar sozinhos ou acompanhados. Depois, brincar incentiva a criatividade e também nos ajuda a fazer amigos. E respeitar as diferenças é muito importante para vivermos melhor. Então, que nós possamos aprender, viu, crianças? Que mesmo sendo diferentes, ou mesmo tendo gostos parecidos, nós devemos nos respeitar. E aceitar o coleguinha do seu jeito, ok? Então, agora, eu vou pedir para que você, com a ajuda do seu orientador, ou da mamãe, ou do papai, resolva as questões da página 203 e 204 do módulo 1. Já, já, a tia retorna, você pausa o vídeo e eu te aguardo para que a gente faça a nossa correção, tá? Beijos, até logo! Olá, que bom que você voltou! Agora, vamos fazer a correção dos nossos exercícios, tá bom? Pega o seu livro na página 203, que tem mais atividades. E aqui, na primeira questão, ele diz assim, Associe cada imagem a seguir a sua legenda. Nós temos a imagem A e a imagem B. O primeiro quadrinho diz assim, Podemos brincar e dividir nossas experiências com nossos amigos. Vocês estão vendo essa figura, essa mensagem, qual figura? Na B ou na A? Muito bem, na figura B. Quem acertou, tá de nota 10. O outro quadrinho. Nossas famílias cuidam de nós e nos ensinam muitas coisas. Está na figura B ou na A? Muito bem, na figura A. Então, ficou B e A. Agora, vire a página, com cuidado, para continuar, tá? Nesta página, nós temos a questão 2, que tem que completar as frases com as palavras do quadro. Gente, no quadro, tem duas palavras. Tem diferentes e respeitados. Então, a gente vai ler as frases e vai identificar qual frase vai ficar melhor em cada... Qual das palavras vai ficar melhor em cada frase, tá bom? Vamos lá. Letra A. As pessoas têm gostos e preferências diferentes ou respeitados? Diferentes, gente. Gostos e preferências diferentes. Foi o que a gente viu na nossa videoaula. Letra B. Os gostos e preferências de cada um devem ser o quê, gente? Diferentes ou respeitados? Respeitados, tá bom? Então, é tudo o que a gente aprendeu agora no nosso vídeo. Sextura questão. Os brinquedos a seguir eram bastante comuns no cotidiano das crianças do passado, tá, gente? Gente, observem, nós temos aqui este brinquedo e temos este. Vocês conhecem? O papai e a mamãe conhecem? Então, aqui na letra A, pede para que vocês escrevam nomes desses brinquedos. Este é o pião e este é a pipa, não é? Muito bem. Na letra B, te faz uma pergunta. Você já brincou com esses brinquedos? E aí, vocês vão me responder, já brincaram? Mostre, letra C. Pede que você mostre as imagens aos seus avós ou às pessoas mais velhas da sua família, tá bom? Então, gente, eu agradeço pela participação da aula. E próxima aula, estamos de volta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!